Fala aí galerinha do Youtube, beleza? Tô fazendo um novo vídeo aqui galera, tô fazendo um vídeo também com o Lucas Ele postou um, gente, recentemente, dizendo, é, humilhando o Nazário Aí aqui é o seguinte, exatamente, é, ó galera, vocês não tão ouvindo a voz dele, porque, é, o programa que eu tô usando agora Não tá pegando a voz dele, beleza? Aí eu tô, vou entrar aqui no mapa que ele criou só pra eu tentar me... Nossa, não tô conseguindo achar, faz um favor pra mim Lucas, manda o... um e-mail me convidando pra partida Porque ela apareceu e eu não consegui entrar, sumiu Nossa, mano E pra mim, que na hora que eu coloco a senha não pega Que isso Cria aí uma com qualquer nome, só pra gente entrar, porque eu tô gravando Aí eu quero, ei, regras da sala Só se pode matar uma pessoa, depois de 5 segundos que ela nasceu Tá ok? Tá ok? Com o tempo de invisibilidade, mesmo assim eu não consigo Mas em compensação, como eu fico muito lag, você me mata assim que eu paro de piscar Galera, eu tenho que falar a verdade Eu sou noob em jogo de tiro Eu jogo CS, porque CS não tem muita coisa Assim, não tem muito aperreio Mas aqui, como é online Aí tem muitos servidores e acaba ficando pesado Lucas Eu vou criar uma sala Peraí Criar uma sala É Batalha individual, né? Pronto Ah, meu Deus Galera, desculpa, tá? Esse aviso tá aparecendo na tela É porque como eu falei pra vocês Peraí que eu tenho que procurar Batalha em grupo Defuse Mestre Eu boto o que? Batalha individual, né? É ou não é? Hein? Meu Deus do céu O cara não tá nem aqui pra falar Lucas Ah, vou fazer do meu jeito Não, eu quero saber se é batalha individual ou não Ah, que droga Eu tenho que procurar em grupo Batalha em grupo Aí eu boto o que? Daí você coloca... Forte de gelo Duas pessoas Nome da sala Vou colocar Aqui, noob Beleza? Já coloquei Número de kills Eu vou colocar Tempo Peraí Gente, eu tô aprendendo agora, tá? Você pode tá olhando pra mim aí Mas quem sabe é um novo jogo pro canal, tá? Coloca oito minutos Que esse tempo já tá correndo há um tempão Já tá correndo há um tempão Tempo de ressurgir Deixa três Aí todo mundo vai poder entrar agora nisso Pronto, criei Aí como é que eu faço pra te convidar? Tá, eu preciso achar Amigos Achei Peraí Tá Mandar mensagem Deletar amigo E colocar na lista negra Só isso Entrou Jogar Jogar Pronto Mano, tem que dizer uma coisa pra ti Isso aqui tá bugado pra caramba, véi O meu mouse Tá piscando Beleza Eu já tô gravando aqui Desde o dia que eu nasci Eu já nasci gravando Ah galera Só pra avisar Esse vídeo pode ser um pouquinho maior que os outros Porque como vocês podem tá vendo Tá demorando um pouco, tá? E olha essas armas que legal Tem um monte de tipo de AK-47 Tem um arsenal de ouro Véi, quem usa ouro pra colocar numa pá? Eu tenho uma faca de ouro Que é a Nepal Ok Gente, vamos ficar todo mundo em silêncio agora Que é pra ele fazer a intro dele E aí, beleza galera? Tudo bem? Eu tô aqui atrapalhando o vídeo dele Pode continuar Não, pra mim não começou não Pra mim tá carregando Não Pra mim não abriu ainda Você vai ver no meu vídeo Agora Peraí Agora abriu o mapa Pronto, agora tá abrindo Deixa eu ver Mano Não Tá tudo bugado pra mim Ah, agora eu vi que eu morri Não, você fez um kill Aí galera Pra vocês que viram o último vídeo dele Aí, agora eu vi double kill Pra vocês que assistiram o último vídeo dele Galera Ah, filho da mãe Ó, galera Como vocês podem ver É ruim pra mim jogar isso Porque Como vocês podem notar Ó Eu dei um tiro no chão E explodiu como granada Esse jogo é muito mentirou, véi Como é que eu tô apertando o gatilho E a bala não sai Tá vendo, galera? Agora porque Diz ele que ele me deu um Uma série de kills É fácil humilhar uma pessoa Que não tá nem vendo Eu tô metendo Eu tenho bala Eu tô metendo bala Pra tudo que é lado aqui Sem nem ver tudo direito Eu tô metendo bala Sem parar Foi? Ah, tá Gente, eu ainda tô aprendendo A jogar isso daqui Eu nem sei Quando é que eu vejo Que a pessoa morreu, tá? Pode Ih, tô metendo bala Maldito Me matou DK47 DK47 Agora eu vi na hora certa Da última vez Eu acho que esse programa De gravação Melhora o meu Cadê? Alguém tá metendo Uma cara em mim Meu Véi Minha imagem tá muito ruim Tá muito atrasada Não tem um mapazinho Mais leve, não Esse é o mais leve E eu ainda tô com esse lag aqui Antes de eu conseguir virar a arma Você já tá me matando, véi Eu não consigo nem virar a arma Pra mirar em você Ó Eu não dei dois passos E tu me matou Mano, para de dar TP Tu tá dando TP no mapa Pra mim você tá dando TP Você tava lá perto da parede E do nada apareceu na minha frente Se isso não é TP Eu não sei o que é Não, eu vi A morte Nossa Tô com 15 de vida Zero Véi Eu acho que Sinceramente Não vai dar pra ficar trazendo Vídeo desse jogo não Com a lag que eu tô Eu nunca vou conseguir Vai Você já tá upando mesmo Fica à vontade aí Não Eu não tô noob Se fosse um jogo que não tivesse lag Aí era um X1 de verdade Agora um jogo que tu consegue correr E o meu nem anda Ó Porque enquanto eu tô indo pro lado Tu já tem atravessado o mapa todinho Galera Sinceramente É a última vez que eu trago vídeo Desse jogo Oi Eu ainda tenho ela Mas eu tirei Não tava adiantando nada A mira dela não tava funcionando pra mim Ah Ah, agora não dá não Eu troquei ela por outra Troquei ela por outra arma Ah, meu Deus do céu Essa visão dele Não sai do lugar não A visão dele não muda de lugar não Pelo amor de Deus Ah, meu Deus do céu E o cara tá olhando pro chão agora Meu Deus do céu O cara tá olhando pro chão Quem é que vai pagar e fica olhando pro chão Aí é sacanagem Eu vi Véi, galera Sinto muito Eu queria trazer esse jogo pro canal Mas Pelo que eu tô vendo não dá, tá Ó O cara fica dando TP no mapa Uma hora ele tá na minha frente Aí eu aperto o cartilho Meia hora depois a bala sai E o cara me mata no machado Ah, pois eu só tenho lag Eu só tenho lag Eu não vejo o cara andando Ó, só tô ouvindo tiro aqui Não sei nem de onde é que vem o tiro Hoje tá pior do que naquele dia ainda Nossa, véi Anda, boneco Ô, meu Deus do céu Esse boneco não anda não, véi Eu vi E não tem nenhum canto assim Que depois fica parado e metendo bala Porque a minha mira não tá funcionando Dá um tiro, caramba Minha arma não dá nem um tiro, véi Ah, pelo menos dei um tiro na parede Pra ninguém dizer que eu não dei nenhum tiro hoje Não Também com lag do caramba Eu queria ver você jogar no meu lugar É porque eu tô conseguindo A visão tá dançando Eu tô danando um tiro Eu não tô nem com a mão no teclado Ah, matei Galera Só consegui matar Só consegui matar ele Porque ele ficou parado na minha frente Vocês ainda viram Que parecia que ele tava correndo, né Pra vocês verem que lag do caramba Eu tô aqui Cadê? Sai Ah, mas não se recarrega sozinha não, Lucas Eu tenho que apertar 10 vezes o botão Eu tenho que apertar 10 vezes o botão da Atilho Pra ele dar um tiro Ah, meu Deus Véi Sabe o que seria legal? Ah, galera Perdi Então, galera Como vocês puderam ver Perdi esse mapa, infelizmente Mas então, galera O vídeo de hoje vai ficar por aqui Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Se você gostou Por favor Deixa o seu joinha Compartilha esse vídeo no Facebook No Twitter Pra você que não tem conta No YouTube Na descrição vai estar a minha página no Facebook E a minha no Twitter Beleza, galera? Então é isso que eu gostaria de dizer Se você gostou Se inscreve no meu canal Beleza? Deixa o joinha Compartilha Adiciona esses vídeos aos favoritos Um grande abraço A todos vocês E Falou! Lá Tchau7 Obrigado.